O Homem Que Caminha O Homem Que Caminha não corre, não mente Segue levando rumos em braços Só ele sabe, só ele cala No colo de mala Há muitos homens no sol Mulheres tamanhos homens no sol Que quem é esse caminho? É nosso! Que quem é esse caminho? É nosso! Que quem é esse caminho? É nosso! O Homem Que Caminha não quebra, não teme, não tira, não fere Luta levando homens em braços Só ele pode, só ele pode No colo de nós Há muitos homens no sol Mulheres tamanhos homens no sol Que quem é esse caminho? É nosso! Que quem é esse caminho? É nosso! Que quem é esse caminho? E a distância além que auroras traz Que auroras tem E a distância além que auroras traz Que auroras tem Disse o meu amigo, só da vida há de ver Só os passos vai romper Só os passos vai romper Só os passos vai romper Há muitos homens num sol Mulheres tamanhos homens num sol Há muitos homens no sol Mulheres tamanhos homens no sol Que quem é esse caminho? É nosso! Tchau!